Ontem, no início da noite, teve um encontro em Blumenau para discutir o aumento do feminicídio da cidade. A gente vai voltar agora ao vivo com a repórter Danúbia de Souza. Danúbia, com a gente, quem participou dessa ação no bairro Itopava Central. Olá, Alexandre. Dezenas de mulheres se reuniram ontem por volta das 7 horas da noite na praça do bairro Itopava Central justamente para chamar a atenção com relação aos feminicídios que têm acontecido aqui na cidade de Blumenau. Eu estou aqui com a Rejane, que é do Movimento Batucada Feminista e que vai trazer mais informações. Rejane, uma situação preocupante. Somente esse ano, 5 feminicídios aqui em Blumenau. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Sim, Danúbia, é muito preocupante. Muito preocupante mesmo. Nos últimos 20 meses, em Blumenau, tirando as subnotificações, nós temos 10 casos de feminicídios. São mulheres mortas pelos seus próprios companheiros dentro de uma família dita padrão. Então, são questões que essa sociedade precisa discutir, sim. E uma das formas de prevenir isso é discutir gênero. A gente precisa discutir nas escolas os papéis de homens e mulheres nessa sociedade. Essa é uma das formas de prevenir o feminicídio. A gente tem vários desafios, né? Começando com preconceito, às vezes, da própria sociedade. As políticas públicas que, às vezes, não são efetivas, não ajudam muito. Com certeza. Um dos maiores problemas no atendimento às mulheres vítimas de violência é o despreparo do Estado. O Estado ainda não está preparado para acolher e receber e proteger essas mulheres. Sobretudo, às delegacias de polícia. Há um grande problema, que é o preconceito, que é o machismo. Isso sem falar nas mulheres trans. As mulheres trans, nós não temos números, registro, porque quando morre uma mulher trans, ela é considerada homem. Então, é invisível essas mortes. A violência doméstica é o que mais mata mulheres. E, por ironia, no lugar onde elas deveriam ter proteção, que é o seu lar. Então, não tem como não falar sobre gênero. É uma discussão necessária. É uma discussão que vai fazer a prevenção de futuras violências. E a gente está falando, Danúbia, de mulheres reais. A gente está falando de dez mulheres, não são só números. São mulheres que têm sonhos, são mulheres mães, trabalhadoras, que deixaram filhos. Filhos ficaram sem pais por esses atos de violência que vêm acontecendo. Rejane, para a gente finalizar rapidamente, é importante a gente salientar que tem vários serviços para atender essas mulheres. É preciso procurar ajuda. Sim, com certeza. Tem o DISC 180 também, que as mulheres podem estar ligando e fazendo uma denúncia anônima. Isso cai diretamente na promotoria pública. A Secretaria de Assistência Social também tem serviços de combate à violência doméstica. A Secretaria de Saúde tem que procurar auxílio de algum profissional. Blumenau é o terceiro município do Estado em casos de violência. De violência contra a mulher. Então, é um número considerável. A gente tem que estar discutindo isso. Com certeza. Rejane, muito obrigada pela entrevista. Lembrando, Alexandre, foram cinco feminicídios somente este ano aqui em Blumenau. O último foi aquela mulher lá do bairro Itopava Central, que foi morta após o marido colocar fogo no corpo dela e do filho Sandriel, de 11 anos, que ainda está se recuperando. Essa mulher que chegou a ficar 24 horas no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Enfim, é um tema que precisa ser discutido e não é à toa que aconteceu essa manifestação aqui na cidade de Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pela participação. Um assunto forte, delicado, que tem que ser levado com muita seriedade, acima de tudo para preservar as mulheres.